Episódio 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 Agora sim que mataram meu besouro Depois de morto, besouro e corda Ei, besouro e besouro, 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 corda Agora sim, me mataram o meu pisouro Depois de morto, pisouro, corta o meu Agora sim, me mataram o meu pisouro Depois de morto, pisouro, corta Pesouro e pisouro, corta o meu Ei, besouro, besouro In, bota Aqui! O Foro tá danado! Ei, besouro, besouro, energia! IRA Agora sim que mataram o meu besouro Depois de morto, o besouro guarda o piúro Agora sim me mataram, eu me dou Eu vou de novo, bisouro e corda Ei, bisouro, bisouro Ei, bisouro, bisouro Oi, bisouro, bisouro Oi, bisouro, bisouro Oi, bisouro, bisouro Ei, bisouro, bisouro Ei, manda-lê, coca joelho Manda-lô-iá Manda-lê, coca joelho Manda-lô-iá Manda-lê, coca joelho Manda-lô-iá Manda-lê, coca joelho Manda-lô-iá Oi, manda-lê, coca joelho Manda-lô-iá Mandaleco, Cajuê, manda aloiar Mandaleco, Cajuê, manda aloiar Mandaleco, Cajuê, manda aloiar Esse Mandaleco, Cajuê, manda aloiar Mandaleco, Cajuê, manda aloiar Menina nina, venha me buscar Mataleco, Matuóia 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 Manda leco, cajueiro, mandaloiar Manda leco, cajueiro, mandaloiar E se manda leco, cajueiro, mandaloiar MADALECO 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 MADALECO